Salve, mitos de belhança, sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu estou realizando mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Homem-Aranha, todos os filmes em um vídeo final, lá do canal do Clark. Bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as minhas eleições. Já tô aqui no meu cenário novo, entre aspas, né? Porque é o mesmo lugar, sendo que com um ângulo diferente, né? Mas, bora ver esse vídeo aqui, tá? Naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as minhas eleições. Eu tava prometendo de ver esse vídeo, já vi a parte 1, a parte 2. Hoje, no caso, a parte 1 que fala sobre o Tony Maguire e a parte 2 que fala sobre o Andrew Garfield. Quase que eu falo do Tom Holland. O Tom Holland agora, esse final. Então, só bora acompanhando aquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as minhas eleições, beleza? Com certeza! Então, não vai deixando o seu like, bem esperto, pra ajudar o Negão. Se inscreva no canal, ativa o sininho se você é novo ou novo no canal. Sejam bem-vindos! Ai, que delícia! Bom, o cenário é novo, mas sabe o que que não é? Bom, é a espada do Negão. Não que ela seja velha, mas ela é gostosíssimamente para você. Se der hate aí que fica falando merda dos comentários, você pode continuar. Não tem problema nenhum que você engaja no canal. Continua aí, me dando visualizações também, é claro. Aproveita e vai dar uma nadadinha com o nosso querido e velho amigo Tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu, bai! Aleixandro e Mariana! Depois de passarmos aqui pelo Peter Parker Emo, comedor de casadas, E o Peter Parker é quebrador de promessas e de colunas. Chegou a hora de falar sobre o Peter Parker... Não sei, no final do vídeo eu arrumo um nomezinho legal para você também. Sem o Anstar! Eu tenho coisa melhor para fazer. Aliás, não tem muito a ver, mas no primeiro vídeo tinha um monte de gente dizendo Ah, mas você fala que não gosta da Mary Jane, sendo que o Peter também trai ela. E mano, eu não ligo. Na minha opinião, um cara que dança desse jeito tem a permissão para pegar a casada que ele quiser. Então, cala a boca. E se você chegou até aqui do nada e não está entendendo nada, você se retire daqui e vá assistir outra coisa. Não! Tá bom, se você não quer assistir outra coisa, eu vou explicar o que vai acontecer aqui hoje. Bom, eu irei nada mais nada menos do que resumir os dois filmes e dar a minha opinião sobre eles. É isso e muito obrigado. Enfim, aqui conhecemos esse cara, um maluco que trabalha recolhendo tecnologia alienígena para a prefeitura. E o problema dele é que essa mulher, em parceria com as empresas Stark, fala assim Ah cara, some daqui meu, quem manda aqui agora sou eu. Sacanagem terá o cara de um emprego, né velho? O mundo tá mudando. É verdade. Tá na hora de mudar junto. Oito anos se passam e a gente vê que o cara realmente mudou. Ele agora tá fazendo muita grana com tecnologia alienígena. Olha aí a roupinha que ele tá usando agora. Hashtag fé, hashtag evolução. E agora chegou a hora de conhecermos o Peter Parker desse filme, que é diferente do Peter Parker dos outros filmes. Então quer dizer que existe o multiverso. Peraí, você tá falando que existe o multiverso? Sim, Peter, foi isso que eu acabei de dizer. E beleza, esse Peter não chega a ser um bosta como os outros. Ele é mais ou menos. E claro, ele também sofre bullying na escola. E aí, Pinto Parker? E ok, eu vou confessar que eu acabei rindo disso mais do que eu deveria rir. Eu acho que meu cérebro ainda não saiu da quarta série. Bom, o Peter tem um amigo chamado Ned, que é um personagem muito legal. E tem também essa menina que ele é afim. A Lizzie. E ainda bem que essa daqui não tem namorado. Então esse Peter tá livre de ser um comedor de casadas. E claro, também temos a MJ, que me perdoem quem gosta da personagem, mas eu acho ela muito chata, pelo menos nesse filme. E antes de prosseguirmos, eu quero decretar que, sem sombra de dúvidas, o melhor par romântico de todos os filmes do Homem-Aranha que tivemos até agora é a Gwen do Espetacular. Parabéns, Gwen. Diferente dos outros Homem-Aranhas, esse daqui já começa com poderes. Aqui eles não mostram a origem do personagem. Ou seja, se tua vovó assistir e ela não conhecer a história do Homem-Aranha, ela vai falar, carai, olha o cara pulando o portão ali, velho. E eu vi muita gente reclamando disso. E até pode fazer sentido você não gostar disso. Mas, mano, eu não aguentaria ver de novo essa origem com o Tio Ben morrendo e o Peter dizendo que o problema não é dele. E quem disse que isso é problema meu? E quem disse que isso é problema meu? Aliás, uma curiosidade muito legal é que lá em 2013, quando o Tom Rola nem sonhava que seria um dos intérpretes do Homem-Aranha, uma repórter perguntou a ele se ele toparia interpretar um super-herói e se esse super-herói poderia ser o Homem-Aranha. E a resposta dele foi, sim, mas não seria legal ver de novo uma reinicialização. E, jovens, eu concordo com ele. Rapidinho, essa questão aqui do uniforme dele, não sei se vocês viram na hora que ele... eu acho que ele toca aqui, se eu não me engano, no peito, sei lá. Não lembro onde ele toca, não sei se é no braço ou no peito. Me lembrou o Evangelho, aquele anime do Evangelho que quando eles colocam aquele traje também, que é aquele coladinho, aquele colando, tá ligado? Eles apertam um botão, se eu não me engano, que é, acho que é no punho, aqui no caso, né? E aí a roupa que ela tá toda flácida, ela fica certinho. Então, meio que, sei lá, me pareceu uma referência, não sei. Pode ser também, pode ser que não, mas, sei lá, me lembrou um pouco. Por algum motivo, eu sinto que se eu visse o Homem-Aranha, eu também pediria pra lidar o mortal. Bom, o Peter treta com os caras em um banco, vai pra casa e acaba sendo descoberto pelo Ned. E, cara, eu gostei demais da escolha dos caras pra fazerem o Ned descobrir que o Peter é o Aranha no começo do filme. Porque as cenas que isso proporciona ao filme são incríveis. Você põe ovos? É verdade. Que? Não! Você gosta de veneno? Pode convocar no Exército de Aranhas. A que distância você lança as teias? Se eu fosse você, eu ficaria na beira de um prédio e lançaria o mais longe que pudesse. Cala a boca, Ned. Mas, mesmo assim, eu ainda tenho um problema com essa cena. E o meu problema é... Onde, caralho, foi parar o sentido Aranha do Peter? Porque foi que ele não sentiu que o Ned tava no quarto. E, ah, aqui também conhecemos a Tia May desse filme, que é mais gostosa do que a própria garota que se gosta. Gostosa. E o cara pode me xingar. É... BACESA! Ah, mas eu concordo contigo. Elas tão conversando muito alto. E isso me dá muita vergonha, Lia. Mas, então, a garota que o Peter é afim, fala que pegaria o Homem-Aranha. Olha só que conveniente. Ele deve ter uns 30 anos. Você nem sabe como é a cara dele. E se ele for todo queimado? Eu nem ligava. Ainda amaria ele, pelo que eu fudei. O Peter conhece o Homem-Aranha. Esse cara é muito foda. Sabendo disso, então, a garota fala... Ah, aparece lá na minha festa e aproveita e chama o Miranha também. O Peter, então, se veste de Miranha pra ir à festa, mas dá errado. Porque no meio do caminho, ele acaba tretando com os caras que vendem armas com tecnologias alienígenas. E com o próprio Abutre, o vilão do filme. Que faz com que o Peter caia na água e seja salvo, adivinha por quem? Pelo próprio Homem de Ferro. Que, na verdade, nem é o Homem de Ferro. Ah, enfim, Sr. Stark. Não precisava ter vindo até aqui. Eu tava na boa, tranquilo. Eu não estou no drone. Juro, fui enganado. E beleza, beleza. O Peter briga com o Abutre de novo e acaba ficando preso dentro de um galpão. E ele só vai poder sair de lá de manhã. Então, pra passar o tempo, ele bate uma... Rola uma cena dele salvando todo mundo no elevador. Que, aliás, é uma puta cena boa do caramba. Gente, tranquilo? Valeu, meu Deus. E, enfim, o Peter fica sabendo qual é o local que o Abutre vai estar. Que é nesse barco grande. E vai lá arrumar confusão. Então, rola muita cena de porradaria. E até que dá tudo certo. O parque arruina os planos dele. Só que aí tem um problema. Esse problema. Referência ao primeiro filme que o Aranha vai tentar segurar as duas pontas com as teias. O Peter do primeiro filme segurou um trem, né? Não é comparado, mas, né? É... Meio que demorou também. Pra impedir isso. E, ah, eu entendi a referência. Eu... Eu entendi a referência. E, bom, o Tony Stark chega, salva todo mundo e toma o traje do Parker pra ele parar de arrumar a confusão. E já que não deu certo, eu quero um uniforme de arruina. Meu Deus, mano. Eu gosto desse Peter e desse Homem-Aranha. Gosto muito. Mas essa dependência dele por um traje é muito ruim, véi. Não sou nada sem o traje. Para com isso, cara. E, beleza. Peter Parker agora sem o traje acaba ficando mais de boa. Ele, inclusive, acaba até chamando a Lizzie pra ir ao baile com ele. Só que aqui vem o maior plot twist do filme. Ele é homem? Ah, não, não. É o pai da... Você deve ser o Peter. Puta merda. Ok, ok. É bem conveniente. Mas eu curto muito isso. Ah. E é isso, meus jovens. O Abutre é o pai da menina. E o Peter fica tão em choque que o cara acaba descobrindo que ele é o Miranha. O velho Homem-Aranha. Mas eu entendo você, Peter. O cara já foi o Batman no passado. Então eu também ficaria em choque. Quem é você? Eu sou o Batman. Mas então, mano. O cara olha bem pro Peter e fala assim. Meu irmão, vai lá ficar com a minha filha e esquece essa merda aí de Homem-Aranha. Não se mete mais nos meus negócios, não. Tá ligado na parada, parceiro? Então o Peter vai lá, entra no baile, manda a filha dele se fuder e vai atrás do pai dela. Porque o pai dela é um cara mais bonito, né? Pra que ficar com a filha se você pode ficar com o pai? Blaster resumo. Para finalmente passarmos pro segundo filme, beleza? Peter cai na porrada com o Abutre e acaba vencendo ele. Na verdade, é o traje do cara que explode. Não que o Peter tenha vencido ele na porrada. Mas de qualquer jeito, venceu. É verdade. Então o cara vai preso. Eu ouvi dizer por aí... É. Que você sabe quem ele é. Se eu soubesse quem ele é... Ele já estaria morto. No final, o Tony Stark ainda tenta recrutar o Miranha pros Vingadores. Mas ele não tá muito afim, não. Obrigado, senhor Stark. Não. Agora não. E ah, no final do filme, a tia May finalmente descobre a verdade sobre o Peter. Logo no primeiro filme dele. Mas que porra... E meu amigo, finalmente. Eu sempre torci pras outras Mays também descobrirem isso. Se bem que eu tenho a leve impressão de que a tia do Peter Parker recomendou de casada sempre soube a verdade sobre ele. Uhum. Uhum. Que coisa feia. Considerações. Esse filme é muito foda. Eu realmente gosto muito dele. Eu sinto que se fizessem outra reinicialização do Zero, não seria tão legal. Mas apresentar o personagem em Guerra Civil e depois continuar aqui foi muito bom. Um ponto negativo ou positivo, não sei, depende do seu ponto de vista, é que esse filme é bem mais engraçadinho. Tipo, cheio de piadinhas e também cheio de conveniências. Assim, não é algo que me incomode. Eu dei muita risada vendo o filme. Mas se você não gosta e acha ruim, eu quero que você se... Não, tô brincando. Na verdade, eu respeito a sua opinião. E agora vamos ao segundo filme. E fica aí até o final. Porque no final eu quero mostrar uma coisa pra vocês. E de quebra dizer qual é o meu Miranha favorito, a minha Mary Jane favorita, a minha Gwen favorita. E enfim. Me segue também lá no Instagram, porque os próximos filmes que eu trarei aqui serão escolhidos por lá. E lá também tem fotos minhas e tem também... Não sei o que é que tem. Foda-se. Bom, antes de começarmos, vale a pena mencionar que esse segundo filme se passa depois dos eventos de Vingadores Ultimato. Ou seja, aqui já não temos mais o Tony Stark, o Capitão América e entre outros personagens. Mas então, aqui continuamos com a história de Pinto Parker, que agora é a fim da MJ. E ainda tá meio abalado pela morte do Homem de Ferro. Tá sentindo aquele peso emocional. Ah, não, peraí. Ah, mulher. O que que tu quer, mulher? Você tá aparecendo, sabia? Só pra você saber. Ah, meu Deus. Tudo bem, já que você tá aparecendo, né? É normal, gente. É assim mesmo, fala. Já tá aparecendo, fala. Oi, pessoal. Só pra saber do banho do Vingadores, você deu ou não? Não, hoje não. Hoje é você. Eu sei. Eu tenho certeza que tá bom. Tá bom? Beijo. A gente ama. Dá beijo pessoal, aproveita também. Beijo. 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 É, o bom dia de fazer assim, que dá pra vocês verem a mulher quando ela aparece, né? Beleza, beleza. O Parker vai fazer uma viagem da escola pra Europa. Sim, pra Europa. Olha que escola legal. O máximo que a minha escola já me levou foi pra pracinha véia aqui perto. Aliás, Bolsonaro, conserta a praça aqui de Recife, véio. Eu sou Messias, mas não faço nada. Bom, no meio da viagem, até que vai indo tudo bem, mas aí começa a dar tudo mal. Porque aparece um monstrão de água e começa a destruir tudo. Sozinho o Peter não dá conta do recado. E é aí que esse cara misterioso aparece e salva todo mundo. Cara misterioso, mistério. Entendeu a piada? Ao decorrer da viagem também aparece o Nick Fury. Que na verdade nem é o Nick Fury. Mas enfim, não importa. Ele fala que o Tony Stark deixou esse óculos boladão pro Parker e apresenta o Parker ao mistério. Uma curiosidade muito foda é que lá em 2003, 2004, esse ator iria substituir o Tobey Maguire em Homem-Aranha 2. Porque o Tobey tava machucado, então esse cidadão seria o Homem-Aranha. Mas sabemos que ele não foi, felizmente. Não que o ator seja ruim, ok? Mas então, ele explica ao Peter sobre os chamados elementais, que são monstros. Um de água, um de fogo e blá blá blá. E aí o Nick Fury, que não é o Nick Fury, quer a ajuda do Miranha pra deter essa galerinha aí. Só que o Peter não tá muito afim não. Ele quer curtir a viagem e ele acha que isso é muito pra ele. Tá com medinho né Peter, eu sei. Mas meu amigo, ninguém diz não ao Nick Fury que não é o Nick Fury. Então ele fica forçando o Peter a participar das paradas. Inclusive até manda fazer uma roupinha nova pra ele. Meu nome é Peter Parker. Tira as suas roupas. Disse ao Fury que o Homem-Aranha não podia ser visto na Europa. Fiz isso pra você. Outro uniforme. Não, 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 não. Não atira. Eu pensei que aqui fosse o banheiro. Não é o que tá aparecendo, Brad. Tá. O que tá fazendo? É, o moleque tira uma foto do Peter com a mão na massa e fala que vai mostrar pra MJ. Então o Parker tenta usar o óculos deixado pelo Stark pra apagar a foto. Mas ao invés disso, ele acaba convocando os drones assassinos pra pegar o cara. Mas enfim, ele consegue controlar a situação e pelo menos agora já sabemos mais ou menos pra que esse óculos serve, né? É um óculos muito vida louca. Pouco tempo depois acontece outro ataque dos elementais. E dessa vez é o elemental de fogo. E cara, essas cenas de ação em geral são muito lindas. Mas resumindo, o mistério dá o seu melhor lá e acaba derrotando o vilão. Daí depois disso, o Nick Fury dá um choque de realidade no Peter. Porque o Peter não tava muito afim de ajudar. E se ele não tava muito afim de ajudar, ele não era digno de carregar o legado do Homem de Ferro. E é aí que o Parker fala. Ah, mano, quer saber? Foda-se. Eu não tô pronto. Toma aqui o meu óculos, mistério. Eu vou lá atrás da MJ. E é aqui, meus amigos, que temos o grande plot twist do filme. Porque, na verdade, o mistério que é o grande vilão do filme. Sim, foi ele que armou tudo isso. Ele e essa galera toda. E, na verdade, esses elementais e essa história toda é tudo mentira. É tudo um monte de hologramas. E, na verdade, o que ele queria eram os óculos. E ele queria isso para ser um novo Homem de Ferro. Um heróizão aclamado pelo povo, curte o que custar. Uau, é um belo plano, não? Enquanto isso, o Peter acaba chamando a MJ pra dar um rolê. E, no primeiro filme, eu disse que a personagem era meio chata. E ela realmente era chata. Mas, aqui, não. Aqui, eu acho que ela tá bem melhor. MJ, eu... Sou o Homem-Herói. Ela dá uma melhorada. É o quê? É. Ela descobre, o Peter confessa. E, aqui, o Peter também descobre a verdade sobre o mistério. Então, é porradaria pra lá, porradaria pra cá. Ilusão pra lá, ilusão pra cá. Essa parte eu achei muito louca, mano. Aliás, essas cenas são incríveis. Mas, resumindo, o Peter acaba levando a pior. Bom, o Parker fica todo ferrado e acaba indo parar na Holanda. E o engraçado é que o filme retrata a Holanda como sendo um país de pessoas calmas. E isso aí é misoginia, ok, filme? Cuidado com os militantes. Mas, beleza. O Rap, que, aliás, é interpretado pelo cara que dirigiu os filmes do Homem de Ferro, dá uma força lá pra ele. E ele vai pra revanche contra o mistério. Esse homem é herança igual, ó. Que dora. Que dora. Que dora. Agora o sentido da aranha funciona. Ih, rapaz. Será que essa música não dá gerenciais autorais, não? Não. Mas é isso. Por fim, o Miran acaba vencendo o mistério e, de quebra, ainda dá uns pegas na MJ. Mas, peraí. Pra você que pensa que tudo termina bem, eu lamento. Porque nas cenas pós-créditos descobrimos que, antes do mistério morrer, ele arquitetou um plano para que, quando ele morresse, todo mundo pensar que ele era o bonzinho da história e que foi o Homem-Aranha que o matou. E, pior ainda, além disso, ele também acaba revelando a verdadeira identidade do Homem-Aranha. Mas isso não é tudo. Caraca, essa parte foi sinistra. Ah, e o JJ. O verdadeiro nome do Homem-Aranha é Peter Parker. Mas que pô... Ih, pô... E sim, esse cara que tá dando a notícia é o JJ Jameson, o mesmo do primeiro filme. Bravo, brabo. Como eu tinha dito antes, não sai do vídeo agora. Porque eu vou dar as minhas considerações sobre o filme. Os filmes, na verdade. Eu também vou dizer o meu Miranha favorito e o meu par do Miranha favorito. E, no final, eu ainda quero mostrar uma coisa pra vocês. Bom, eu acho esses dois filmes sensacionais. Principalmente o segundo. Os dois vilões são muito bons. O segundo foi melhor. Eu acho que eu considero o plano desse segundo meio vago. Mas, enfim, as cenas de ação são incríveis. Os filmes sabem a hora de serem parados e sabem a hora de serem frenéticos. Ambos os filmes são bem mais humorados do que os filmes dos Homem-Aranhas anteriores. E, para muitos, isso é um problema. Mas, pra mim, não. Eu acho que isso funciona muito bem, tanto para adultos quanto para crianças. Isso eu gostei. E, apesar das conveniências e clichês que não são tantos, esses dois filmes são incríveis. Sim, os dois. Eu curto pra caramba os dois. Ranqueando os Miranhas e as namoradas dos Miranhas, eu escolho os seguintes. O meu Homem-Aranha favorito é o primeiro. Por mais que eu também goste de todos os outros, eu ainda fico com o primeiro. Já a minha personagem feminina favorita é a Gwen. A do espetacular Homem-Aranha. Essa Gwen é melhor que a Melodista Homem-Aranha. Que fica fazendo esses vídeos. Uau, o Homem-Aranha confirmado e blá blá blá. Mas as chances são imensas de no próximo filme termos esses três aranhas juntos. E, obviamente, eu gostei do primeiro cara a vir aqui fazer uma review sobre o filme. Bom, primeiramente eu queria pedir desculpas, porque eu sei que o áudio do vídeo não tá tão agradável hoje. Se você for no meu Instagram, você vai descobrir por que isso aconteceu. E, enfim, eu também queria agradecer aos membros desse canal. Vocês são demais. E eu pedi pra vocês ficarem até o final, porque eu queria mostrar isso daqui pra vocês. Então, é isso. Muito obrigado e é só isso mesmo. Muito brabo. Você se pergunta... Por que esperou tanto por uma coisa tão decepcionante? Bom, tá aí, meninos. Esse daí foi o vídeo do canal do Clark falando sobre os Homem-Aranha. No caso, falando especificamente hoje sobre o Tom Holland. Quer dizer, o Dr. Holland. Cara, eu também tô doido pra ver esse filme aí no cinema. Tô doido pra assistir, se eu não me engano, no dia 16 de dezembro, se eu não me engano. Cara, eu já até o faria com a minha mulher. Mulher, olha só. Vamos combinar deixar o nosso filho na sua mãe. Ou então a minha mãe vem aqui ficar com o nosso filho na nossa casa e a gente poder ir pro cinema. Que tal? Aí se ela falasse não, eu ia sozinho. Normal. Cara, eu tô doido pra assistir. Tomara mesmo. Cara, eu espero de coração, mano. Deixa nos comentários o que vocês estão achando também. Mas eu espero e eu acho também que o homem... Os três Homem-Aranha vão aparecer, cara. Cara, tomara. Tomara, tomara. E não só eles, mas os outros também de outras realidades. Enfim, que apareçam novos Homem-Aranha também pra ter novas histórias de outros Homem-Aranha. Cara, vai ser muito da hora isso acontecer. Cara, eu também concordo com ele. Assim como ele também eu gosto pra caramba. O primeiro é Homem-Aranha, que é do Tomy Maguire. É, eu não gostei muito da Mary Jane do primeiro filme, embora ela é bonita pra caramba e tal. Quando eu vi, eu achei maneiro. Mas depois que eu vi a Gwen do Homem-Aranha, do Andrew Garfield... Cara, eu também tenho que concordar que ela foi o melhor pavomântico do Homem-Aranha. O melhor Peter Parker foi o... Caramba, deixa eu ver. Quem foi o homem... O melhor Peter Parker, agora eu tô na dúvida aí, entre o Tobey Maguire e o Andrew Garfield. Eu não sei, cara. Eu não sei. É, eu acho que o melhor Peter Parker foi o Tobey Maguire e o melhor Homem-Aranha foi o Andrew Garfield, cara. Enfim. O Tom Holland não foi ruim, não entendo mal. Eu também gostei pra caramba dos dois filmes dele. O segundo pra mim foi excepcional. Foi muito maneiro. Aqueles efeitos, aquela doideia, assim, de... É, ilusão com tecnologia, aquela coisa que, mano, como assim? Negócio surreal, tá ligado? É pra ver, o cara fez mágica com tecnologia. Eu achei muito da hora isso daí. Mas, mano, não adianta. Os dois primeiros são os melhores. Os dois primeiros, o Homem-Aranha. Enfim, de repente, ele melhora nesse terceiro que tá pra vir. Mas, só bora aguardar pra ver. Gente, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Só aguardem mais vídeos. E aí, deixei um agradecimento a vocês que são membros do canal, que têm apoiado o meu trabalho e ajudado-me diretamente. Muito obrigado. E, é claro, você também que é inscrito no canal, que tem deixado seu gosto, like, compartilhamento e comentário. Mano, eu tô me enrolando pra cá pra falar umas coisas hoje, meu Deus do céu. E, é claro, você também que é da Twitch. Ó, só aguarda, porque eu ainda tô com problema aqui na internet. Não dá pra ficar fazendo live a internet que tá caindo toda hora. Então, pra evitar de problemas, eu vou ver se eu consigo resolver essa questão aqui do roteador, que eu acho que o problema é um roteador. Não sei. Espero que seja só isso. Tá? Então é isso, gente. Muito obrigado a todos. Só aguardem mais vídeos. Até a próxima. E valeu! Tão olhando o quê? Se inscrevam logo aqui. Ou vocês acham que são haters o suficiente para não gostar do negão. Querem me jogar minha faca? Exatamente. Aleixandro e Mariens. Baaa! Ah!